Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estar com vocês mais um dia, graças a Deus, não é mesmo? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se e ativa o sininho para que você receba todas as notificações. Pessoal, não se esqueça do meu joinha, por favor, hein? Joinha é muito importante para o crescimento do canal e também para que o YouTube entenda que esse assunto foi bom e entrega para mais pessoas, tá certo? Eu conto com o joinha de vocês, por favor, hein? Vamos então ao nosso conteúdo, eu trouxe aqui para vocês um assunto importante, mas que na realidade eu vou tirar dúvidas de muitas pessoas, tá? Muitos inscritos estão fazendo a mesma pergunta, então eu resolvi trazer esse vídeo para que realmente todos possam entender, tá? Muitos estão me perguntando, Aniele, eu já tenho nove empréstimos, como vou fazer a nova margem? Vou poder fazer a margem social? Como vai ficar a minha situação? Porque já está com a quantidade máxima permitida pelo INSS, que é nove empréstimos, tá certo? Então fica comigo aí até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essa dúvida pode ser a sua, tá? Então fica aqui comigo, porque eu vou te explicar agora como vai funcionar e também como já funciona para quem tem nove empréstimos, tá certo? Então vamos iniciar para quem já possui nove empréstimos hoje e por um acaso ainda tem margem disponível, tá? Você que já paga nove empréstimos, mas ainda tem margem disponível, saiba que nós conseguimos sim fazer essa margem para você. Nós temos que ver quais os bancos em que você já paga os seus empréstimos e ver qual deles aceita a inclusão da sua margem, tá gente? Mas isso é permitido, claro que não são todos os bancos que aceita, que nós chamamos aqui de refinanciamento mais a margem, tá? Não são todos os bancos, mas a grande maioria deixa colocar a margem existente. Então se você tem nove empréstimos e tem margem disponível, nós podemos fazer a consulta para você e verificar quais os bancos que você já paga e ver se tem a possibilidade de inclusão desta margem. Esta é uma dúvida frequente, viu pessoal? Muita gente tem essa dúvida por já ter nove empréstimos. Uma outra situação também que as pessoas estão me perguntando é da seguinte questão. Aniele, caso realmente o projeto da isenção do imposto de renda até R$2.500 seja aprovado, o que vai acontecer? Muitas pessoas que pagavam o imposto de renda vão deixar de pagar, com isso vai abrir uma nova margem, tá? E estas pessoas já estão me questionando, mas eu tenho nove empréstimos, vou poder fazer a minha nova margem? Sim, vai poder fazer a sua nova margem sim. Da mesma forma que eu acabei de falar, se você já tem nove empréstimos e tem uma nova margem disponível para você, nós podemos fazer a consulta, verificar quais os bancos você paga para que nós possamos incluir a sua margem disponível. Então, você que tem nove empréstimos, não fique aí descabelado, tá? Dá para resolver sim, gente, dá para resolver. O ideal é que não tenha nove, mas se já tem, sem problemas, nós buscamos outras alternativas para conseguir atender, tá bom? Então, se realmente a isenção do imposto de renda for aprovado e abrir essa margem para você, e caso você tenha nove empréstimos, saiba que dá para fazer a sua nova margem. Também foi essa uma das maiores perguntas que eu tive aqui no canal. Uma outra situação, gente, olha quantas dúvidas, tá? Tudo relacionado aqui a nove empréstimos, mas essa preste bastante atenção, porque essa é diferente a minha resposta, hein? Prestem atenção. Muitas pessoas estão me questionando na seguinte questão, Aniele. A partir do momento em que aprovar a margem social, sabe? A margem social, pessoal, onde vocês podem pegar até 20 mil reais, pagar, começar a pagar com uma carência de 120 dias, taxa de juros de 2,5% ao ano, não é ao mês, é ao ano, olha isso. Sabe esse projeto que está caminhando muitíssimo bem, por sinal, e eu tenho certeza que este ano nós vamos conseguir a aprovação, se Deus quiser. Então, muita gente tem me questionado essa questão, Aniele. E se aprovar a margem social, eu já tenho nove empréstimos, não vou poder fazer? Sim, pessoal, vai poder fazer, mas a minha resposta nesse caso é diferente. Sabe por quê? Porque a margem social é uma linha de crédito à parte, tá? Ela não vai estar ligada ao consignado que tem hoje, entendeu? É como se fosse o do cartão de crédito, o cartão de crédito não é 5% à parte? Pois bem, a margem social será a parte, tá? Será 5% também, mas a parte fora do seu consignado normal. Então, se você tiver 1, 2, 5, 9 empréstimos, não vai atrapalhar em nada, tá? Saiba que você, aposentado, pensionista, servidores, até mesmo vocês, servidores, poderão pegar a margem social, tá? Então, a margem aí social que você poderá pegar até 20 mil reais, né? Todos vocês, independente da quantidade de empréstimos que tem, poderá fazer, tá certo, gente? Então, essas são as maiores dúvidas que muitos inscritos têm me mandado referente quando já tem 9 empréstimos. Se for o seu caso, coloca aqui pra mim nos comentários, tá? Não deixe de colocar, gente, pra que eu possa saber se tem muita gente assim com 9 empréstimos. Coloca aqui nos comentários. Tenho 9, tenho 9, tenho 9. Agora, se não tiver, coloca. Não tenho, não tenho, que eu já vou saber, tá bom? Isso é muito importante pra que eu possa saber como que está a situação de vocês e tentar ajudar da melhor forma possível. Sempre trazendo orientações, sempre trazendo dicas pra vocês de como agir, como funciona o crédito consignado, tá bom? Pessoal, mais uma vez, o que eu peço pra vocês? Compartilhem, por favor. Compartilhem, levem a mensagem adiante, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!